A gente hoje está bem focado nesse nicho de mercado, onde a gente tem uma parceria forte com uma empresa que a gente já está trabalhando nos últimos anos. Como eu já falei, a gente vem se dedicando fortemente nos últimos anos, questão da gente investir na área de corte e conformação. Principalmente a questão do corte laser, a gente abriu uma parceria muito forte com a empresa Cutlight. Nós estamos indo já para o quinto equipamento que a gente está adquirindo nesses últimos três anos. Essa parceria se iniciou há um pouco mais de três anos. E a gente tem sentido o profissionalismo que a gente encontrou e as condições que a gente também tem junto a Cutlight, que é uma empresa que ela tanto vende, tem um pós-venda, uma assessoria muito boa e o equipamento que a gente vai continuar acrescentando mais e mais equipamentos para a gente poder ampliar a nossa linha de produtos e capacidade.